É Opala Seizão vs BMW BMW vs Chevette 2.0 16 válvulas Façam suas apostas aí Sejam todos muito bem-vindos E hoje, gurizada, estou aqui na área 48 Lista top, está valendo Hoje é lista top Gente, 4x4 vs Dianteira GM vs Volkswagen Façam suas apostas aí Até vou pular o muro aqui Já chega dando aquele like Ativa todas lá Ativa o sininho Melhor pro Gabriel Lima ali Desembocou com o gol 4x4 Deu um salame no saltinho ali Um chadaço agora A lista top pessoal A lista top O bicho pega Já está ali no alinhamento Carro top Vou pular o muro pra dentro da pista ali Vem o Jacob Pai Contra quem será que ele vai andar? O que é o Gabriel? O Bicho Rakim mainly Mano Porém Tem�i Os Os Quando O Cara O O Os Os É Opala Seizão versus BMW Faça as nossas apostas aí Ou desculpe Versus Nova Geração A BMW não é boba Passadaça do Opala ali Deu BO na BMW Acontece Coisa assim arrancada Essa é a lista top pessoal Essa é a lista top Os melhores carros da área 48 Estão andando aqui hoje E olha aí o que está entrando na pista Saulo Schultz Junior Gol Exterminador 4x4 Versus Dianteira Estou aqui no cantinho pessoal Porque aqui no cantinho está privilegiado Está cheio Hoje a pista está cheia Tem bastante mídia na pista Coisa boa Arrancada precisa disso Bastante visibilidade E olha aí o que está acontecendo E olha aí o que está acontecendo Na pista da direita Ele está no futuro Já mostramos o top ciclo Melhor para o Saulinho ali O Saulinho está que é uma bala Hoje os 4x4 estão andando muito Não deu para o gol ali Acontece Foi uma bala Essa é a lista top da área 48 E agora vem aí Já cola o vinho Hoje eu ganhei uma camiseta Estou com a camiseta do Jacó Louquinho E ele vem É briga de gigantes É dois loucos na pista É o Jacó Louquinho Versus o Ramon Brasil Não é o gato É 4x4 Versus traseira Chevette Apeturbo O gol não preciso nem dizer Apesão 4x4 O gol também passou Que é um foguete nos treinos Para quem não viu Clica aqui Que eu fiz um vídeo Desse gol Andando aqui nos treinos Antes E logo mais Logo menos Vai sair matéria Desse gol no canal Porque esse gol merece Tem uma história Muito sensacional É um dos primeiros 4x4 que surgiu Estão aí nas vistas Sempre que eu ganho as camisetas Eu uso Então não é torcida pessoal É divulgar os pilotos Os amigos Eu sempre uso camiseta Tudo que me dão Eu uso nas provas Nos vídeos que eu gravo Aqui ó E deu o Ramon Brasil O Jacó deu uma empinada ali Geralmente quem empina Acaba não aguentando tão bem Porque a empinada é bonita Para o público Porém Quando empina A passada é meia Não sai tão boa Quanto não empinou Deu o Ramon Deu 4x4 Está ficando feio Para os traseiros Vamos para as próximas Agora vai vir o Shark Tank Da Top E é isso aí guris A Dazic Vem a mais passada da Top Voltamos para a pista Vem a mais passada da Top Vem aí ó De volta a lista Top Goleta versus Celta GM versus Volkswagen Aquela briga que vocês adoram A marriage goza Dia Auron A everybody Solta O que você via O que você vaiillом Sim A gente vai e a mais ouro E eu vou ver A gente vai e a mais assentira Obelige E eu vou vir A gente vai Melhor pro GM ali, olha só, o cara tá pescando aqui, olha ali Depois desse pega eu tenho que filmar a vara desse homem aqui, rapaz Como é que é o nome da mídia mesmo? Franco do Eber Fotografia do Motiva Ah tá, achei que era de pesca, porque tu tá com a vara aqui, olha Nossa, o GM, justamente o ô, vai pra briga no top 20, não tem conversa não Abre um suquete o carro do Gabriel, dá um suquete É W.O. mas ele vai dar uma passada Deu uma distracionada lá, mas buscou, voltou ali no... Deu aquele sustinho que dá, né? Mas, voltou aí, vamos ver o que vai entrar na pista Olha aí, já com a pai Vamos lá, vamos para o próximo debate Valendo A oitava, a melhor, a sétima posição Na pista da direita Chevette versus BMW E eu vou lá pra dentro da pista Porque esse pessoal aí dá uns burnout Um taço violenta BMW versus Chevette 2.0 16 válvulas Façam só as apostas aí, porque BM, sem cilindro versus Chevette Família 2, moderno Tudo turbo, né? Eu já com o pai Chevette Vem aí, ó Mais um Opala daqueles Depois vem, eu acho que vem o Jacó Louquinho Só carro top Tô filmando a top nesse momento Pra finalizar esse vídeo Porque Este foi o Bruno da Margem Muito bom O Opala E vem aí, ó Eu nem vou pular a cerca de novo Aqui, ó Porque o Jacó Louquinho Sempre um passadaço Antes ele empinou Vamos ver o que vai acontecer agora Já Coloquinho no burnout Daquele jeito Vamos ver se ele vai empinar agora Antes ele empinou ali Lembrando, né, pessoal Empinar nunca é bom Pelo outro E sim com o público Que dá um espetáculo bonito Mas, né A puxada Não é a mesma Vem aí Vem aí a puxada do rei Tração dianteira Tração dianteira Apesão Oito válvulas Versus Quatro por quatro Ramon Brasil Dois carros Foguete Dispensam comentários Esses dois carros É a puxada do rei É a puxada do rei É a puxada do rei E a puxada do rei É a puxada do rei Maravilha Agora que mora Líder a pele de fã Vamos preparar A viagem É a puxada do rei Vamos lá Pular a cerca Que o bicho Tá pegando É área quarenta e oito Daquele jeito Vocês estão acostumados Beleza Tá então Tá valendo a coroa Esse pega Que Deus ramou A monstra O Brasil Deu ramou Não foi dessa vez Que deu com o Jean Infelizmente Que loucura O que é que tu achou? Oito Eu não sou Quatro E o Benelabino Loucurada E eu já vou ficando por aqui Já curte Compartilha Tão que se lhe Ativa lá todas Pra não perder nada Do que tá acontecendo aqui Vem mais vídeo pessoal Porque tem mais duas rodadas Do que tá acontecendo aqui Obviamente O Jean Não vai deixar assim E vai voltar Pra buscar a coroa Ó Viu? Não vai aceitar Óbvio Vai voltar É nós Tamo junto Até a próxima Curizada Valeu Viu? 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 Viu?